Quem diria que a leitura do resultado da luta no UFC 245 fosse ser o pontapé para a rivalidade entre dois brasileiros que nunca foram muito da provocação. E se você me perguntar, acho sim que a novelinha envolvendo José Aldo Júnior e Marlon Moraes vai longe. No último capítulo dessa semana, o carioca voltou a carga contra o colega striker no Instagram, abre aspas. Vem com tudo, seu chorão. Tu devia se envergonhar desse presente que te deram. Legado manchado. Espera que já já estaremos nos encontrando. Hashtag campeão do choro. A palavra chegou rapidinho no ex-campeão dos penas que devolveu usando a mesma rede social, abre aspas. Vamos parar com essa viadagem de ficar no Twitter falando um do outro, xingando não sei o quê. Vou pegar o primeiro em maio e depois disso pode fazer fila, escolher logo dois ao mesmo tempo. Porque vamos passar o rodo em todo mundo. Quem não apanhou ainda, se prepara. Pode fazer fila. Detalhe, por mais que obviamente tenha se dirigido a ele, o Aldo não mencionou o Marlon individualmente. Ele apenas o marcou no post, assim como marcou outros desafiantes, como o Aljamã Sterling. E aí vi muita gente reagindo ao post do Marlon com o tipo, ah, cara, deixa isso pra lá. Passou. Deixa o Aldo ter a oportunidade dele. Você acabou de lutar com o Serrudo. Não teria uma nova oportunidade, nem se tivesse nocauteado o Aldo no primeiro round. Mas o que a rapaziada não captou é que o Marlon não está exatamente recalcado, mal resolvido, remoendo o passado. E sim tentando plantar uma sementinha pro futuro. O duelo José Aldo vs Enserrudo deve ser confirmado como luta principal do UFC 250, dia 9 de maio, em São Paulo. E na minha opinião, pelo encaixe técnico, o brasileiro é favorito. Pra entender por quê, é só clicar nesse card que vai aparecer aqui em cima que eu expliquei. Se até lá Marlon irritar Aldo o suficiente, lembrando de novo e de novo que o venceu, e Aldo de fato bater Serrudo, passar a mão no microfone em bom carioquês, mandar um Marlon seu pela saco, vamos resolver em 5 rounds, vou te pegar, apontando pro Marlon que espero que esteja sentado na primeira fileira, pronto. Marlon teve o seu desejo atendido e menos de um ano depois de disputar o cinturão, tem uma nova oportunidade encaminhada. Agora, se a rivalidade entre eles morre até lá e o nome do Marlon não está fresco na cabeça do Aldo, e o Aldo de novo vence o Serrudo, ele pode pegar o microfone e desafiar, por exemplo, o Domini Cruz, ex-campeão, famoso comentarista do UFC, e aí o Marlon senta. Então vocês entendem como esse joguinho da tensão, que é bobo pra maioria das pessoas, pode acabar rendendo uma enorme oportunidade, que claro, é sinônimo de grana? E pra quem condena a iniciativa do Marlon, vale lembrar que o Aldo fez a exata mesma coisa com o Serrudo, desde vídeo atirando em alvo com a sua foto, até uma montagem chamando o americano de anão. O Marlon então, pra mim, quer claramente garantir a pole position em caso de vitória do Aldo. Aliás, ele tem que torcer muito pro Aldo vencer o Serrudo, porque se Serrudo, seu algoz, vence novamente, ele segue na fila. Mas fiquei com a impressão que o Aldo também pescou a manobra, tanto que a resposta foi generalista, evasiva, ele não focou exatamente no Marlon, não fez o que o provocador queria exatamente. Mas, por outro lado, o Marlon também tirou o cara da toca, forçou uma resposta, o que já demonstra um pequeno incômodo, porque senão o Aldo apenas ignoraria, ele que já não é o cara mais midiático do mundo. Repito, acho que cedo ou tarde esses dois voltam a se encontrar, e isso tudo pode ser o início de uma grande rivalidade esportiva, entre dois baita strikers, dois grandes tops até 61 quilos. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre essa troca de farpas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo e se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Rogério Minotoro versus Maurício Shogun 3, a missão, tá virando filme de sessão da tarde, vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência sempre e até a próxima.